Olá meus amores, mais um vídeo para vocês, hoje eu venho trazendo batata rorti, eu espero muito que vocês tenham gostado, se gostaram deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e vamos conferir! Oi meus amores, hoje eu venho trazendo uma receita de batata rorti, a pedido de 1 inscrita, então eu vou fazer com muito amor e carinho, aqui eu tenho 3 batatas grandes, vou descascá-las e já já eu volto com vocês. Voltei meus amores com as batatas descascadas, eu troquei uma bem grande que tinha, porque quando eu fui descascar ela estava com a mancha preta por dentro, então não estava apropriada para o consumo, como estava estragada meus amores, eu troquei aquela grande por duas, um pouco menores. Aqui eu já coloquei uma água aqui para adiantar o cozimento das nossas batatas, vou acrescentar uma colher de chá de sal, vamos cozinhar nossas batatas, dá uma pré cozida, ela vai ficar al dente, assim que estiver boa eu mostro a vocês, o ponto que tem que estar. Olha meus amores, eu deixei 12 minutinhos, olha o garfo, enfim sai sem dificuldade, é o ponto, não pode estar nem muito dura e nem muito mole, vou desligar e deixar esfriar, quem tiver com pressa pode estar escorrendo a água aqui, acrescentando água gelada, voltei, nossa batata está fria, aguardei até esfriar, agora eu vou ralar. A gente vai ralar assim, de cima para baixo, para ela ficar toda igual. Voltei meus amores, com nossa batata já ralada, agora eu vou acrescentar, olha só, o tempero é muito a gosto, mas eu amo esse tempero aqui, eu vou usar um pouco de tomilho, dá um gostinho muito especial, quem não tiver o tomilho pode usar qualquer outro tipo de ervas, né, no caso o orégano mesmo cai muito bem. Sal eu não vou pôr mais, porque eu já coloquei, já cozinhei com um pouco de sal, vou colocar um pouco de pimenta do reino, que dá um gostinho especial, um pouco de parmesão aqui na massa, que vou usar uma colher de sopa, bem cheia de parmesão, esse é fresco, mas pode ser de pacotinho, vai dar um gosto bem especial, mais ainda na nossa receita, mas que também eu não vou pôr mais sal, né, ainda vem os outros queijos. Aqui eu tenho 200 gramas de queijo mussarela, 100 gramas de provolone, e aqui eu tenho meia calabresa, que equivale 120 gramas, ela tá ralada, e aqui também eu tenho a manteiga, que pode ser manteiga, margarina ou azeite, que dá um sabor muito especial, vou usar manteiga, eu acho que fica muito bom o sabor, vou colocar aqui, a frigideira, meus amores, eu tenho frigideira do antiaderente bom, assim que tá novinha, só que é muito grandona, essa receita é bom fazer em uma menor, principalmente aquelas que é omeleteira, que tem os dois lados, fica excelente, como eu não tenho, a gente vai fazer nessa mesmo. Aqui eu vou pôr a manteiga, eu vou montar ela aqui fora do fogão, e depois eu coloco no orouvenho, com a batata, com a metadeira, Gente, o tomilho dá um cheiro muito especial, o sabor, já tá com um cheirinho bem legal mesmo. Meus amores, eu espero muito que vocês gostem, me sigam nas redes sociais, tiktok, facebook, instagram, deixa bastante like, e deixa de onde vocês estão assistindo, para que eu possa mandar aquele super abraço. A gente ajeita bastante aqui, agora eu vou colocar queijo. O recheio, meus amores, é muito a gosto, vocês podem estar usando bacon, já frito, vocês podem estar usando uma carne seca, fica maravilhosa, eu estava aqui fazendo e pensando, ela bem desfiadinha, bem saborosa, ai, fica muito bom. Então, o recheio fica aí a gosto de cada um, cada um vai usar a sua criatividade, vai fazer o seu prato delicioso. Agora eu vou colocar calabresa, agora eu venho com provolone. Gente, isso fica maravilhoso, fica um espetáculo. Estou muito feliz de poder atender o pedido da escrita, né, no final eu vou falar o nome dela, mandar o abraço. Fico muito feliz, qualquer pessoa que coloca aí o seu pedido, eu não posso, é, fazer todos muito rápido, mas eu vou atendendo na medida do possível e com muito amor e carinho. Agora eu venho com o restante da batata. Na descrição do vídeo, além dos ingredientes que eu usei, eu vou deixar o tamanho da frigideira, que no momento agora fugiu da mente. Aqui, meus amores, eu estou ajeitando toda a lateral, olha, para ficar bem direitinho quando a gente for virar ela. Vou deixar fritar em fogo médio, de médio para baixo, falo mais ou menos minutos, que vai ficar cada lado. Coloquei no fogo agora, meus amores. E assim que estiver pronto um lado, eu volto com vocês para virarmos o outro lado. Olha, meus amores, começou a fritar aqui. Eu estou até meia receosa que ela vai pegar nessa frigideira. Vou deixar aqui mais um tempinho. Ajeitando sempre, para que ela fique bem certinha. Já, já eu volto. Estou passando um pouco de manteiga aqui por cima. Meu abraço especial de hoje vai para a Edmara. Ela é de Salvador, Bahia e mora na Itália. Josenildo Antônio, de Curitiba, Paraná. Meu, muito obrigada a todos vocês por estarem interagindo com o canal. Gratidão. Vamos experimentar se está delícia. Hum, cheiro. E meus amores, o cheiro tomou aqui a casa toda. Maravilhoso. Eu não falei a quantidade de tempo. Ficou 15 minutos. Um lado depois, mais 15 minutos. Eu deixei o fogo bem baixinho. Olha que delícia. Eu deixei esfriar um pouquinho, que está muito quente. Meus amores, olha que delícia. Hum, está quente. Que maravilha. Hum. 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 Gente, que delícia. Olha só a crocância. Por dentro bem macio. E por fora, essa maravilha de crocância. Muito bem recheado. O sal, meus amores, ficou excelente. Hum. Meus amores, é maravilhoso. Muito bom mesmo. Eu amei o resultado. Eu quero agradecer a Diemara por ter deixado a sugestão no canal para que eu fizesse. Eu estou muito feliz. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Meu, muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.